No final do seu livro, a senhora termina com uma mensagem que eu considero otimista. A senhora diz que confia muito no trabalho dos jovens ativistas e no que os governos podem fazer. No entanto, a gente vive num mundo em que há mais regimes autoritários do que democracias e, como a senhora citou, as imagens da invasão do Capitólio mostram que nenhuma democracia, nem mesmo nos Estados Unidos, está a salvo. Também, a pandemia de coronavírus ressaltou as desigualdades e o jornalismo vive numa guerra contínua com desinformação. Como ser otimista nesse cenário? É uma verdadeira pergunta. Olha, democracia está em declínio em relação ao mundo. Freedão está em declínio. Nós vemos estabilidade democracias, como os Estados Unidos, como o Brasil. O instituto, democrático instituições, estão sendo desafiados, como o caso do Brasil, não há muitos anos. No caso do Brasil, no caso do Brasil, não há mais um ano. Então, esses desafios são real. Você também vê isso em um país como o Brasil como o Brasil, que tem uma mudança de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade. E india é a fundamental democracia, o mundo's largest democracia. Então, nós temos um importante, investimento de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade de desigualdade. Então, esses trends estão acontecendo em muitos lugares. Eu acho que minha opinião, não é naivete, mas não é naivete, mas é um pouco de lugar. Primeiro, cynismo vai nos levar um lugar, certo? Se nós achamos que esses trends são inevitáveis e nós se tornamos fatalistas, nós vamos nos ficar em casa e talvez veja o futebol ou ouvir a música, mas não se envolver em fazer a mudança que nós conhecemos. Nós temos que fazer a mudança de desigualdade de desigualdade, que é o uso de desigualdade de desigualdade de desigualdade, que nós temos nos EUA e você tem em Brasil, ou seja, em evitador de desigualdade de desigualdade, como nós ambos precisamos fazer. Então, isso não é um caso de dizer que esses trends são inevitáveis, então eles se tornem inevitáveis. Então, parte disso é um ponto de perspectiva. Mas a outra mais prática e intangível source de optimismo vem da qual vemos em todos os outros, que são pessoas que estão envolvidos em civil sociedade, em política, como eles não têm antes. E, ainda, não sei se, em termos de votar turno, isso é verdadeiro em Brasil, mas nos EUA este último último ano, nós nunca vimos votar turno entre jovens as pessoas que estão envolvidos em este ano passado. as Pearls, por que jovens hoje estão nainhadas de вопросы, às vezes jovens hoje controladas. Aps são até dois jovens hoje a partir da cidade. Os jovens jovens, acho que jovens já escolhamuem healthy jovens hoje e os jovens jovens hoje têm pessoas que nunca votaram antes para fazer o seu voto. Porque de fato, ele controla na face da senhora, because those two Georgia Senate seats were won, Joe Biden now is attempting to eradicate child poverty in the United States. So the very communities that used to disengage from politics actually engaged and now stand to benefit, at least in the short term, from credits and from stipends simply for the fact of having children. And this is helping low-income people like probably no other program in recent memory. So when you start to see politics working, then that creates a virtuous cycle where more people want to get involved. I think in climate change, it is young people at the vanguard all around the world. We know Greta, of course, is the famous leader of this youth movement. But in every society, that is what is turning the politics toward having parties that have been in denial about science and denial about climate change. They are now being forced to reckon with these youth voters. And the private sector, the companies are being pressured by consumers and young consumers who are the future of markets. Those consumers and those young people are the ones forcing corporate America to be much more progressive when it comes to climate change. So it's too slow and it's not meeting the challenges as they exist right now. But I think if young people can continue to stay engaged, they will form a critical mass to get leaders to address this problem with the urgency that it deserves. Thank you. Thank you. You